O programa Cuidados Farmacêuticos, lançado pelo Ministério da Saúde, vai beneficiar pacientes com hepatite e artrite reumatoide. A partir de agora, eles vão ter à disposição um profissional de farmácia para orientar sobre o uso racional do medicamento na hora de buscar o remédio nas farmácias do SUS. Nós não tínhamos como avaliar e quantificar a produção dos farmacêuticos e a importância da sua atuação dentro do sistema SUS. Então, estabelecemos esse código e agora todos os procedimentos que eles fazem são lançados, identificados e com isso nós podemos avaliar a qualidade do trabalho e a eficácia e comparar também o desempenho entre eles, de modo que possamos escolher a melhor prática e divulgá-la para todos. O uso inadequado de medicamentos pode prejudicar o tratamento, além de elevar os custos ao SUS. A presença do farmacêutico vai orientar o paciente sobre a forma correta de guardar o remédio, além de indicar o melhor horário para a ingestão. Isto vai reduzir custos e dar melhor qualidade de vida ao paciente. Pode, por exemplo, fazer o controle do diabetes, pode fazer o controle da hipertensão, controle da asma. O farmacêutico tinha um papel quase que exclusivamente voltado para a gestão da assistência, para a farmácia, para a entrega do produto. Hoje ele passa a ser um cuidador das pessoas, ele passa a cuidar da saúde das pessoas na medida em que todos esses procedimentos e serviços que podem ser realizados pelo farmacêutico estão codificados na tabela C-A-SUS. Para estruturar a assistência farmacêutica em 629 municípios, o Ministério da Saúde vai liberar 22 milhões de reais. Os recursos vão permitir às prefeituras investir na contratação de profissionais e aprimorar os serviços das farmácias locais. O ministro da Saúde destaca também a redução de custos para o SUS. Para a hepatite C nós temos um programa de erradicação, vamos tratar todas as pessoas com a hepatite C que estiverem diagnosticadas e pagaremos a cura e não o medicamento, que é um modelo novo que garante a eficácia do investimento do recurso público. E reduzimos o preço do tratamento de 9 mil para 3 mil dólares. Essa eficiência nos permite atender a todos.